Música Pensava mais tempo te ajudou Fazer o entendi Mói que é que irás a ninguém que te atraou Mói que aprendi Tareza papo Ah, 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 ah Minha sucesso é ripo Ah, 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 ah Dó comi mora papo Ah, 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 ah Canto esqueci ripo Tempo passa, não diga lá Puga banha na chão Uma em China, eu faz e que lá Em vez de ti, vim bom De pequeno, de buracidade Mabu crescer aqui Pisa um, simão animado Puga em portar com ninguém Pensava mais tempo te ajudou Fazer o entendi Mói que é que irás a ninguém que te atraou Mói que aprendi Tareza papo Ah, 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 ah Minha sucesso é ripo Ah, 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 ah Dó comi mora papo Ah, 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 ah Gata esqueci ripo Ah, 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 ah Da comi mora papo Ah, 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 ah Gata esqueci ripo Tareza papo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Minha sucesso é ripo Ah, 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 ah Da comi mora papo Ah, 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 ah Gata esqueci ripo Tareza papo Tareza papo Ah, 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 ah Minha sucesso é ripo Ah, 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 ah Da comi mora papo Ah, 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 ah Gata esqueci ripo Tareza papo Tareza papo A CIDADE NO BRASIL